Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ele era a flor mais linda do jardim A única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor, que beijou, depois voou Pra longe demais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor, saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor, o dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor em uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conheceu o beija-flor e eles lhe apresentaram o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que beijou, depois voou, pra longe demais Pra longe de nós, saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor, o dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo